Bom dia a todas e todos, assim como o Yussef, vou reclamar também. Você esqueceu de dizer que sou sua amiga e sou amiga dos meus companheiros de mesa, Rodrigo e Yussef, que são pesquisadores com quem sempre aprendo e com quem sempre tenho reflexões muito instigantes sobre o patrimônio cultural, material e imaterial e sobre a cultura, então é muito bom estar aqui. Eu cumprimento as pessoas envolvidas na organização do CODAIP, os pesquisadores e pesquisadoras da UFPR e agradeço especialmente o convite que me foi feito por você, Maria Helena, e pelo professor Marcos. É muito bom estar aqui nessa mesa hoje. E o tema que eu escolhi é uma pesquisa mais recente que tenho feito sobre o papel das mulheres no patrimônio, mas o que as mulheres podem, como esse patrimônio, como as mulheres podem ter visibilidade nesse patrimônio. É uma perspectiva de gênero que já está, as mulheres são iguais aos homens na lei, na Constituição, mas no patrimônio cultural, como em outras áreas, ainda falta muito de um olhar sobre a perspectiva de gênero, nos processos de patrimonialização e mesmo dentro das estruturas da comunidade, no caso dos patrimônios imateriais, das comunidades detentoras do patrimônio, elas reproduzem o que há no resto da sociedade, logicamente. Então, se as mulheres têm um papel mais de cuidadoras e são prestigiadas por isso, e esse papel do cuidado é um papel, eu vou explorar um pouco no texto, que é um papel, ou no texto, na minha fala da agora, que é um papel, uma atividade que é invisibilizada ou é considerada fora da produção. Aqui no Brasil a gente usa esse termo economia dos cuidados, mas nos Estados Unidos eles usam mais reprodução, em contraposição à produção. Os homens produzem e as mulheres reproduzem, que é uma atividade que não tem tanto valor financeiro, não tem remuneração, como devia ter. Mas eu vou começar a fala, eu trouxe um vídeo que eu solia, ele é de 20 minutos, mas eu vou passar só os três primeiros minutos, e eu queria que vocês, quando olhassem ou prestassem atenção nesse vídeo, e vissem como identificar, onde é que Lia se apresenta ali como compositora, como artista, e outro ponto, se seu conhecimento e sua arte serviram para o seu sustento. Esses três, os três primeiros minutos a gente pode avaliar isso, e vocês conhecem um pouquinho mais também da Lia de Itamaracá, para quem não conhece. Está sem som, né? Conseguiu, Lena? O sol, Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Quem é Lia? Lia, sou eu, essa pessoa. O que você está falando? A Lia Madalena Corrêa do Nascimento. A intimidade eu aceito por Lia. Lia da Itamaracá. Lia da Itamaracá. Eu estava na beira da praia, subindo as bancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, subindo as bancadas das ondas do mar. Esta ciranda que me deu foi ir a demorar na ilha de Itamaracá. Esta ciranda que me deu foi ir a demorar na ilha de Itamaracá. Eu comecei a cantar ciranda, comecei a minha vida com ciranda com 12 anos de idade. Com 19 anos, assumi a responsabilidade de cantar de Itamaracá, de sair de Itamaracá para qualquer território, qualquer cidade, para apresentar o meu trabalho. Comecei a cantar no Passargaço, onde eu cozinhava, meio de semana. E, fim de semana, eu fazia ciranda todos os sábados. Em 1977, eu gravei um LP. Esse LP, eu não tive a oportunidade de regravar mais ele. Passou muito tempo eu parada sem gravar mais nada, devido a isso, que não tive condições. E aí foi quando eu vim conhecer Beto. Beto, quando chegou aqui na ilha de Itamaracá, eu estava no fundo do poço, sem ninguém me tirar. Só a ver navio. Vinha a reportagem, era entrevista, era revista, era tudo. Mas só para vir, o mar, pegar e levar. E eu ficava. Ela não se preocupava muito de cachê, por exemplo. Então, as pessoas, os maridos dela, os prefeitos, alguém, convidava a Lia para cantar, às vezes, por uma grada de cerveja. Sempre ela trabalhou pegando o ônibus, em cima da casa dela. Nunca teve essa dignidade, como artista, de ser tratada assim. Quando eu encontrei a Lia, ela vivia em uma pobreza muito grande. Assim, estrutura física mesmo da casa dela, as paredes eram de... As paredes não, as janelas eram de papelão, um piso bem grosso. Os móveis dela, a gente tinha a mesma impressão que ela vivia em uma pobreza total. E sobrevivia do dinheiro da merendeira. Ela sempre contou com esse dinheiro, só com esse dinheiro. Mesmo agora, quando Lia tem outros rendimentos, quando ela faz mais shows, ela tem um cachê cem vezes mais, de repente, do que ela tinha antes. Ela conta ainda com aquela grana que ela tem certa. É só até aí. Vamos dar vontade de assistir tudo, não é, Helena? Mas eu não sei se talvez a música, essa música, essa ciranda, quem me deu foi Lia, foi também regravada ultimamente, sei lá, uns 10, 15 anos também, por Lenine. Mas ela foi gravada pela primeira vez, em 1963, por Teca Calazans. Calazans, e essa música é registrada como uma música de domínio público. Ela era registrada como uma música de domínio público. Ou seja, mais na própria música, há o nome e o endereço da compositora. Ela ia nessa época, já tinha 19 anos, porque ela é de 1944, e a música, Teca Calazans era uma pesquisadora, ela não estava ali se apropriando, pelo contrário, ela era uma pesquisadora, ela cantava ciranda, gostava de ciranda, e tem maiores condições que Lia e grava o CD. E, no fim, ela incorpora esses versos. Além da ciranda de Lia, ela acrescenta que essa ciranda, quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Lia não consegue gravar, só muito recentemente ela conseguiu gravar essa ciranda como o dela. Ela passou a vida toda cantando essa ciranda, mas essa ciranda, embora tenha o seu nome, sua assinatura, é considerada, era ou é, não sei. Eu já tentei pesquisar isso no ECAD, não encontrei, talvez alguns especialistas aqui do grupo até saibam, mas eu não encontro nenhum registro dessa ciranda como o da Lia de Itamaracá. A Lia, ela é considerada atualmente patrimônio vivo, recebeu o título de Pernambuco, e no governo federal, ela também recebeu a medalha de mérito cultural, ela foi reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, Lia é uma cirandeira com reconhecimento oficial, público, formal também, além de ter o reconhecimento no seu meio artístico. Mas ela, esse produtor, esse Beto que fala aí, só a encontrou em 1990, e foi a partir daí que parece que ela ficou mais organizada, como ele diz, ela ganha 100 vezes mais do que ganhava, ela sai da pobreza. Quer dizer, que é uma pessoa que tem uma imensa riqueza cultural, mas que demorou muito e que precisou de uma pessoa externa e que quisesse realmente organizar a sua carreira de um empresário para que ela saísse daquela situação. Não a entrevista de Lia, eles perguntam para ela, como você faz suas composições e tal, e com a música você tem mais orgulho. Ela disse que a música que ela tem mais orgulho de ter feito foi a composição Quem Me Deu Foi Lia, que é essa, porque foi inspirada em uma pessoa que abriu as portas para mim. Então, ela se refere até com aquelas... Essa música foi uma luta. Quando eu tentei gravar no LP de 77, outra pessoa correu na frente e gravou. Então, eu não pude gravar a minha própria canção. E quando uma coisa é nossa, a gente luta e vai até o fim. Foi isso que eu fiz e consegui colocar no meu último CD. Então, eu começo a minha fala trazendo a Lia de Itamaracá, porque para mim é um exemplo muito emblemático de como as mulheres e também as pessoas pobres e as pessoas negras, e quando trabalham com essa cultura mais popular, e muitas vezes isso é considerado de domínio público, e sua arte fica aí perdida e precisa ser diferente. As pessoas precisam se sustentar da arte. A gente, às vezes, fala de patrimônio... A gente fala de alguns patrimônios que são coletivos, mas eles não podem dar lucro para outras pessoas que não sejam aquelas que a produzem, ou primordialmente para aquelas. Não lucro só financeiro, mas também poder, qualidade de vida, reconhecimento, tudo que Lia conseguiu mais a duras penas. No meio da consciência negra, eu acho que chama a atenção ela ser uma mulher negra também. E aí eu passo para outras, mas a história de Lia e essa apropriação é muito comum para as compositoras mulheres. A Ana Carolina Murgel, mais conhecida como Carol Murgel, ela é uma pesquisadora da Unicamp, ela fez pós-doutorado na Unicamp, na área de História, com a Margarete Rago, era a supervisora do pós-doc dela, e eu acho que também foi a orientadora no mestrado, ou no doutorado. E ela realizou, no pós-doc, uma pesquisa que se chama Cartografias da Canção Feminina, Compositoras Brasileiras no Século XX. E ela conta que, quando ela iniciou essa pesquisa, ela pensava que ia encontrar ali entre 800 a 900 compositoras, e ela se deparou com um número surpreendente de 7.500 mulheres compondo entre o século XIX e o século XXI. E aí ela destaca a Ana Carolina num texto que ela escreveu até para um livro que eu estou organizando, que vai sair agora em janeiro, só sobre mulheres e protagonismo cultural. Ela diz... Isso é escrito por mulheres também. E a Ana Carolina diz o seguinte, entre aspas, durante essas pesquisas, percebi muitas formas de apagamento que submeteram as compositoras, mas quatro específicos, todos ligados, direta ou indiretamente, ao discurso do patriarcado sobre a incapacidade da criação por parte das mulheres. O primeiro é a usurpação dos direitos autorais por maridos ou parceiros. O segundo é dúvidas não fundamentadas sobre a veracidade do pertencimento da obra. O terceiro é a ausência marcante de dados bibliográficos, mesmo sobre grandes nomes. E, incrivelmente, dúvidas de biógrafos e pesquisadores e de outros compositores, ou sobre elas mesmo, sobre as obras das compositoras. Ela coloca essas quatro e diz, culturalmente as mulheres são bombardeadas desde crianças sobre a incapacidade de criar, minando desde pequena sua autoestima. A única criação aceitável para elas seria a dos próprios filhos. E não deixa de ser verdade e está dentro do tema dos cuidados. E aí, nesse texto, ela traz quatro compositoras, e eu vou trazer três aqui. Uma delas que eu não vou trazer é a Carmen Miranda, que ela cita como compositora de duas músicas, mas eu vou trazer as outras três que ela apresenta no texto. E eu já vi outra exposição da Carol Mugel, que ela fala também do caso da Almina Alminda, a mulher do Jackson do Pandeiro, que também o Itaú, não só porque as canções, só algumas foram registradas no nome dela, a primeira esposa, depois ele casou com outra, mas também porque o Itaú, cultural naquela enciclopédia dos artistas, demorou bastante para reconhecer o papel dela. Eu agora vou pedir desculpa, não sei se o nome dela é Almina, a Alminda, a esposa do Jackson do Pandeiro, mas esse caso eu não trouxe. Eu trouxe aqui os casos que a Carol Mugel coloca. A primeira é a Ilse Chaves. Ela diz que ela é um bom exemplo de como as memórias são apagadas. Ela se firmou, ela afirmou, ela não consegue encontrar nada dessa pessoa, ela só encontra que, ela é a autora daquela música Lama, que vocês devem conhecer, que fala assim, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser, agora sem ritmo não dá, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo. Eu acho que até o Zeca Pagodinho, alguém já cantou. Essa eu não vou poder cantar, Helena, porque está muito sem ritmo. Eu tinha até separado, porque essa música ficou muito conhecida pela versão da Maria Bethânia, e a Maria Bethânia, ela tira um trechinho dessa música da Ilse Chaves, que é mais submissa, que diz, ah, mas eu fiz tudo para lhe agradar, e mesmo assim você ficou com outra. E a Tânia Alves, depois vocês dão o Google Lama, a Tânia Alves canta essa música integral, e está bem bonita a versão que a Tânia Alves canta dela. E ela, ela diz que nasceu em Tapetininga, em São Paulo, e fez sucesso, essa música fez sucesso primeiro em 1952, essa música Lama, Na Voz de Linda Rodrigues. Depois a Maria Bethânia canta, e aí é uma música que fica bem conhecida e tem, é porque eu não sei cantar, essa eu não sei mesmo. Mas ela era filha de militar, e uma das hipóteses da Carol Mugel é que como ela era filha de militar, ela deve ter envergonhado muito a família, e por isso apagaram a memória dela, e não se sabe, eu acho que ela nunca recebeu por esses direitos autorais, não é Cade, nem se sabe se ela deixou herdeiros, não se sabe nada dela, ela só se sabe que essa música até hoje tem sido regravada, se vocês derem no Google, vocês vão encontrar, mas também no Google, e por exemplo, no Spotify, nessas plataformas de streaming, acaba colocando o nome da intérprete, ou do intérprete, então você perde também quem foi o compositor, isso é uma falha, e no caso das mulheres que já têm suas memórias apagadas, é uma falha mais grave. A outra compositora que ela traz é a Lucília Villalobos, que foi a primeira esposa de Villalobos, e nas biografias encontradas parece que ela cedeu suas parcerias ao marido, Hitor Villalobos, e é sempre apresentada como, entre aspas, uma pessoa excepcionalmente modesta, quer dizer, quando a mulher doa sua criação para o marido, ela não é ambiciosa, ela é modesta, eu estou colocando ambiciosa, porque já estou pensando, e aí ela diz que era o que se esperava das mulheres até meados do século XX, no entanto, parece que sua modesta ainda era pouca para o temperamento vaidoso e egocêntrico de Villalobos, e Villalobos se separa dela, manda uma carta para ela, se separa assim, em 1936, manda um aviso que vai se separar e que ela já tem renda para se sustentar, e é isso, né? E Villalobos antes tocava violão, e a Lucília sempre foi um excelente pianista, então, a dúvida ou a possibilidade dela ser uma compositora junto com ele, pelo menos no começo, é muito grande, mas a Lucília Villalobos é bem esquecida. E ela traz outro caso também ligado ao Villalobos, que é no caso de execução, dos direitos de execução ligados à ECAD, ela diz que foi possível perceber a quantidade de autoras que têm seus direitos lesados por parceiros, aí não maridos, nem parceiros amorosos, e ela chama atenção para o caso da compositora Dora Vasconcelos, porque é interessante, esse caso chama atenção porque Dora Vasconcelos foi uma das primeiras embaixadoras brasileiras, ela foi embaixadora de 1937 a 73, e ela teve uma bem sucedida carreira diplomática, ela foi a segunda mulher a chegar ao cargo de embaixadora do Brasil e se tornou amiga de Villalobos nos anos de 1950. As biografias encontradas contam que Dora foi a ponte entre o Brasil e os Estados Unidos na divulgação da bossa nova nos anos de 1960, quando ela foi cônsul-geral do Brasil em Nova York e foi responsável pelo famoso show no Carnival Hall de Tom Jubim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, além da Semana de Cinema. O trabalho diplomático de Dora rendeu frutos importantes para a cultura brasileira, Dora foi poetisa com três livros de poesia publicadas, Palavra Sem Eco de 1952, Surdina do Contemplado de 1958 e O Grande Caminho do Branco em 1963. E há uma passagem divertida de Dora que mostra o envolvimento de Dora com a bossa nova contada no livro Chega de Saudade. Dora diz que ela era a cônsul Geral na cidade de Nova York na apresentação de João Gilberto no célebre concerto do Carnival Hall em 1962. E João Gilberto criou uma celeuma porque suas calças estavam sem vinco e disse que não subiria ao palco. Dora com a ajuda de um funcionário do teatro arrombou o armário onde a passadeira guardava seu instrumento de trabalho e vincou ela mesma a calça do músico baiano. Quer dizer, aí mais uma vez a gente vê a cônsul geral passando ferro e cuidando. Quer dizer, esse cuidado seria... Ele não esperaria isso de um homem. A gente não esperaria isso na passagem biográfica de nenhum homem. E se um homem fizesse isso seria algo absolutamente extraordinário. Para mim é sempre extraordinário porque eu não gosto de passar ferro assim, mas ele não contaria comigo. Mas você vê como as mulheres e uma mulher muito qualificada ocupando um posto que era um posto de homem volta para um trabalho do cuidado. E Dora é a compositora de... Ela tem algumas composições com Vila Lobos, mas a mais conhecida ou a que foi mais regravada é a canção Melodia Sentimental. E ela foi gravada por diversas cantoras e cantores depois. Mas essa melodia até aparece o nome dela quando a gente pesquisa e tudo, mas para o ECAD ele é registrado só no nome do Vila Lobos. até tem uma passagem do Ferreira Goulart que ele conta que o Vila Lobos se recusava a dividir a autoria em algum momento. Depois não, mas em algum momento ele se recusava a dividir a autoria das canções no registro. E aí a última coisa sobre essa questão da Dora Vasconcelos e do Vila Lobos é que as canções que são marcadas exclusivamente como de Vila Lobos, que é o caso dessa Melodia Sentimental, os direitos vão todos para a Academia Brasileira de Música que foi fundada pelo Maestro. e na pesquisa da, eu não sei se está atual esse dado, mas é de dois, três anos, essa pesquisa da Ana Carolina Muga, ela disse que das 40 cadeiras de acadêmicos da Academia Brasileira de Música, somente oito são ocupadas por mulheres. Ou seja, novamente você alimenta uma instituição que também não dá lugar à mulher depois do... Então, assim, é... essa passagem... E aí você... Eu trouxe esse caso da Dora também para a gente pensar que não importa o nível... A qualificação da mulher, né? Elas são apagadas da memória independente de elas terem destaque. E aí, outro caso que eu prometi para a lenda que eu ia trazer alguns casos de diplomata e o outro que é muito interessante é a escritora, jornalista, dramaturga e diplomata Cecília Prado. Porque ela chega depois, no corpo diplomático, depois da... da Dora Vasconcelos e ela atua... e ela trabalha, ela é diplomata apenas de 1955 a 1958. e em 1958 ela foi obrigada pelo órgão a pedir demissão ao casar-se com um colega, o recém-falecido Sérgio Rouanet, que além de diplomata foi escritor, ensaísta e mortal da Academia Brasileira de Letras, mas ficou conhecido pelo grande público por dar nome à lei de incentivos à cultura promulgada em 1991 e até hoje muito importante. Esse caso da Cecília Prada é interessante, a Cecília Prado teve uma carreira importante, ela não foi apagada como escritora, ela ganhou vários prêmios, o seu livro O Caos da Sala de Jantar tem vários prêmios literários, mas ela lutou muito na justiça para ser reintegrada depois do seu divórcio e ela nunca conseguiu. Então a gente fica pensando as instituições e até muito recentemente o Itamaraty exigia que ela não admitia dois colegas fossem casados, né? E aí geralmente a mulher abria mão do seu cargo e a dificuldade de você ser escritora sem ter um salário de funcionário público do Itamaraty é muito diferente, né? então os escritores que no Itamaraty excelentes escritores é o local do Guimarães Rosa e enfim e de outros tantos mas eles tinham essa possibilidade de ter um salário fixo e viver também de sua arte, né? E produzir e se dar o luxo de quando quando os livros não vendessem eles eles tinham ali o seu salário, né? Então é o caso da Cecília Prada também e ela lutou muito e nunca conseguiu ser reintegrada, né? Então falta aí também um julgamento do judiciário sobre a perspectiva de gênero eu acho que o meu tempo já está quase acabando, né? É, né? Então, Lena eu vou eu vou pedir para você passar o segundo só para a gente falar da luta das mulheres atualmente eu vou trazer um videozinho que é dois minutos só para vocês verem agora que há uma geração nova aí de mulheres que tenta ainda nos patrimônios culturais e materiais coletivos ter um espaço essa é a primeira mulher a assumir a regência no Maracatu na ação na minha comunidade Maracatu acaba o Maracatu ele é de todo mundo tanto é que ele é patrimônio agora, né? mas assim que todo mundo tenha consciência e o respeito de não desvincular o Maracatu da sua religião o Maracatu ele tem sua identidade definida o que é o candomblé porque a grande preocupação é essa globalização e fugir da religiosidade que se aproprie mas que se aproprie sem desvincular sem querer tirar méritos em cima do sofrimento alheio porque cada manifestação ela tem seu sofrimento então do Pino ele foi fundado pelo Dona Maria de Sônia a mãe da minha avó né? então dentro do terreiro fomos todos criados no Maracatu então foi consultado os dologuns que não foi eu que escolhi ou não foi minha avó que escolheu a gente consultou elas consultaram o Búzio consultaram os orixás e eles que indicaram que eu assumisse foi necessidade mesmo de continuar o trabalho de continuar a essência do Maracatu trabalhar dentro da comunidade e o trabalho social resistente logo quando eu assumi em Canto Pino eu passei uma barra muita gente dizia que em Canto Pino muitos homens falavam Canto Pino não tem fundamento Canto Pino não tem axé porque é a mulher que tá na frente da sua união sabe assim de 15 anos pra cá que a mulher passou a tocar um tambor que era proibido mulher não tocava tambor tem Maracatus que não deixa ainda a mulher tocar tambor esse como somos duas nações no mesmo bairro então as mulheres transita nas duas nações e assim tem a necessidade de termos um espaço nosso pra tocar só nós as mulheres juntos começou realmente uma brincadeira nesse movimento a gente se juntar a gente se unir tá sempre tocando todo domingo e fazendo esses passeios começamos a conversar mais começaram a ter relatos dos abusos né dos sofrimentos diários que a gente convivia dentro convive dentro da comunidade então daí surgiu Baco Mulher e aí foi se fortalecendo com cada problema que aparecia de um com relato que chegava a gente conseguia foi se fortalecendo se fortalecendo e o Baco Mulher tá aí nosso propósito não é só tocar nosso propósito é trabalhar né o movimento é lutar igualdade é lutar por as nossas leis por os nossos ideais desse abato Mulher hoje a gente se fala se questiona onde é o lugar da mulher no Maracatu porque eu tô na frente de uma percussão mas na história se você for pesquisar todas as nações de Maracatu vai ter sempre uma mulher como protagonista da história as grandes rainhas que tá registrado nas histórias do Maracatu são mulheres e alorixais poderosíssimas à frente do Maracatu mas onde seu nome não era nem citado porque tem um homem regendo o Baque que é o que vai pro mundo a mídia é isso e essa fala dela é super importante porque não adianta as mulheres estarem em todos os outros espaços e não ocuparem o cargo de mestre né e essa luta e essa conquista também tem sido empunhada em outros patrimônios culturais no Fandango eu trouxe aqui uma fala já pra acabar que o mestre é uma pesquisa vou trazer só o nome das pesquisadoras que depois se vocês quiserem ela 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 foi foi sobre as mulheres na roda o corpo feminino na dança do Fandango de Thaís de Jesus Ferreira Cecília Nunes da Silva e Maria Cecília de Paula Silva ela ela faz uma pesquisa sobre as mulheres né no Fandango sobre a dança porque o Fandango é uma uma é um patrimônio cultural caissara complexo que tem várias várias vários elementos mas eu trouxe aqui só as duas falas do mestre que é o mestre Nemésio ele diz o seguinte o mestre no Fandango é aquele que detém o conhecimento referente ao que compõe a manifestação é aquele que é uma referência no ensino e na organização do Fandango e as mulheres é somente atribuído um conhecimento que é que é na dança aí ele diz o seguinte o mestre é gente que comanda que toca viola que canta porque elas não sabem o que sabemos entendeu por isso que chamam só a gente de mestre é o conhecimento a gente é mestre porque a gente sabe as músicas sabe tocar sabe dançar eu sei tudo tudo eu não sei dançar todos né ele diz aí a dona Ivonete questiona essa ausência de mestres no Fandango e ela diz assim eu não sei porque não somos mestras ninguém era mestre era cavaleiro e dama quando entrou os grupos começou a chamar de mestre a mulher não entrou com papel de mestre mas elas ensinam também eu não sei tocar mas sei cantar eu queria assim aprender a viola pra mim tocar e cantar tinha que ser mestre sim tinha que ser então ela vê ali alguma injustiça nos papéis né e por aí vai Lena eu tinha trazido eu não fui disciplinada como Yussef então tem um caso também das das mulheres do teatro de boneco que também reivindica seu papel que mudam o teatro de boneco também como o Fandango como o Maracatu é um patrimônio cultural reconhecido pela pelo IFAM como patrimônio cultural brasileiro e as mulheres bonequeiras também tem assumido esse papel de mudar o script de não aceitar mais no teatro na encenação cenas de violência contra a mulher de estupro marital então elas tem mudado aí o diálogo não se aceita pelo menos elas não aceitam mais esse diálogo e elas também assumem esse papel e eu eu ontem Lena eu vou eu trouxe aqui vou agora encerrar mesmo e eu acho que tem muito para a gente pesquisar mulheres e homens mas a gente tem que ter essa perspectiva de gênero quando a gente fala do patrimônio cultural e material não estou falando de cotas não estou falando que o patrimônio é só das mulheres mas a gente não pode continuar naturalizando o apagamento das mulheres e a contribuição das mulheres que não é uma contribuição auxiliar eu falei tentei permear minha fala também na questão dos cuidados porque os cuidados estão em todas em todo patrimônio cultural principalmente os conhecimentos tradicionais em todas as festividades as mulheres preparam as comidas as mulheres fazem as roupas as mulheres tem ali um papel muito importante nos bastidores e elas não precisam ter só esse papel porque quando você é o mestre você acaba sendo o líder comunitário você acaba sendo o vereador você acaba sendo o diretor da escola você acaba tendo mais projeção e tendo uma melhor renda para a sua família então isso também precisa ser conquistado pelas mulheres e eu trouxe para encerrar uma fala da Virginia Wolf em O Teto Todo Seu de 1928 que ela diz o seguinte uma ambição que ultrapassaria minha audácia pensei procurando pelas prateleiras os livros que não estavam ali seria sugerir às alunas dessas famosas universidades que reescrevessem a história embora devo admitir que muitas vezes ela parece um tanto estranha tal como é e real tendenciosa mas por que não poderiam elas acrescentar um suplemento à história dando-lhe é claro algum nome não conspicu de modo que as mulheres pudessem ali figurar sem propriedade pois frequentemente as percebemos de relance na vida de grandes homens despachadas logo para segundo plano ocultando às vezes um piscar de olhos um riso uma lágrima talvez e aí quando eu li isso Lena eu me lembrei desse conto que eu tinha lido a Lena tem esse livro lindo gente que é de contos assim que tem um olhar muito feminino eu acho vou dizer feminino porque eu me identifiquei muito e aí dentro dessa frase dessa fala da Virginia Wolf eu vou ler o conto Hipótese da Maria Lena Macedo que é a nossa Lena aqui que nos media essa mesa Hipótese e toco a mesa em música de Chopin só ré si ré só ré si agito notas decompondo minha ansiedade em tons descanso minhas costas na cadeira que se inclina enquanto peso meus pés sustenidos em móvel próximo si ré fá si fá ré dança os dedos líricos em cordas invisíveis abafa a melodia de meus vários papéis que se movimentam em marcha linear entre os minutos da rotina mesma clave repito os passos em movimento psíquico quase em atonia respiro em intervalo longo levanto-me alegre em sol em ré e em si é isso lena obrigada e é isso se as mulheres tivessem mais espaço né muito obrigada